Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente comentar um comentário. Mas antes disso, se inscreva no canal para a gente fortalecer a divulgação da história pesquerense. Deixe algum comentário que você julgar pertinente. E se você estiver ouvindo pelo podcast, passe pelo YouTube depois para você fazer a sua participação, porque para a gente é muito importante, tá bom? O comentário de hoje é de Edson Freitas Leite. Ele fez no programa PH 075, aquele sobre a história de Sanharó. E vejam só o que ele diz. Vou sair daqui de São Paulo qualquer dia desses para conhecer Sanharó, terra dos meus pais e avós. Ainda tenho tios aí. Sinto uma obrigação enorme de conhecer minhas raízes. Aí ele parabeniza a gente pelo trabalho. Eu fico muito agradecido e contente com um comentário desse tipo, porque é uma das provas de que o projeto Pesqueira Histórica está dando certo. As pessoas estão tendo um espaço para falar sobre esse tema, para falar da história municipal, a história da nossa região ou a história das nossas famílias. E as coisas estão intimamente ligadas, né? Edson tem inclusive dois sobrenomes clássicos da região de Sanharó. E pela história de Sanharó eu tenho um interesse especial, por alguns motivos. Um deles é que eu tenho raízes lá. Eu tenho raízes no território que ficou para o município de Sanharó, quando ele se desmembrou de pesqueira e conseguiu a sua autonomia. O outro motivo é que é uma história muito rica. Se a gente contar só a história da fazenda Genipapo, já renderia uma pesquisa fantástica. Sem falar nas outras inúmeras fazendas antigas que ficaram, né? Que estão hoje no território sanharóense. Então é um tema vasto e que eu pretendo explorar e publicar um livro a respeito. Eu sempre falo na minha lista de projetos, de livros, e Sanharó é um item dessa lista. É um assunto que eu já pesquiso há algum tempo, porque eu acabo não divulgando tudo que eu venho estudando, que eu venho pesquisando, mas Sanharó é um desses assuntos. Eu queria até aproveitar e mostrar alguns livros que eu estou usando como fontes, as fontes secundárias. Esse aqui é o Barão de Vilabela. A gente tem esse aqui também. Também é sobre o Barão de Vilabela, só que esse aqui é de autoria de Leonides Caraciolo. Esse aqui é o Casarão de Genipapo, por Paulo Fester. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Me perdoe se a pronúncia estiver errada, mas eu acho que é assim. E o clássico Sanharó da Colméia, a cidade também de Leonides Caraciolo. Esse aqui é um livro muito bom. Eu acho que ele é, para a gente entender a história de Sanharó, esse aqui é o principal, essa é a obra principal. Inclusive, merecia uma segunda edição caprichada, porque é um material muito bom e que é difícil de acessar. Eu sei que em bibliotecas você pode encontrar, deve ter lá na biblioteca de Sanharó, mas às vezes a pessoa está longe e não consegue ter acesso. É um livro difícil de encontrar usado. Depois que eu encontrei esse exemplar aqui à venda, eu não lembro de ter visto outro. Pode ter, claro, passado e eu não ter percebido, mas eu não lembro de ter encontrado outro exemplar à venda. E é sensacional. E Edson, se você for da família Freitas tradicional de Sanharó, dessa região aqui de Sanharó, de pesqueira, muito provavelmente você é parente, ainda que distante, de Leonides Caraciolo. Tá bom? Muito bom esse livro, recomendo demais. Eu acho que é isso. Esse livro sobre Sanharó não tem previsão de ficar pronto. Eu não comecei a escrevê-lo, na verdade, eu só tenho anotações dessa pesquisa. Tenho muitas anotações, assim como de outros projetos também, porque às vezes eu faço pesquisas paralelas. No ano que vem, se tudo der certo, eu devo lançar um livro sobre Zeferino Galvão, com a biografia de Zeferino, isso em 2024. Eu creio que o livro sobre Sanharó deve sair em 2025 ou 2026, porque eu estou prevendo que será o meu livro seguinte a esse sobre Zeferino. Mas daqui pra frente eu vou tentar ficar atualizando vocês a respeito dessa produção, né? Dessa produção literária minha, tá bom? Então é isso. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.